E aí galera, boa tarde, registrar mais uma cidadezinha aí, são 17 horas, hoje dia 12 do 6 de 2015, já tamo na penumbra do final do dia, tamo aqui no estado do Rio Grande do Norte, vamos nessa próxima cidadezinha aí, é Açú, um dois S, Açú, deu uma pena aí, não deu pra ver o meu, conhecer meu amigo, o Sérgio, se desencontrou, mas não ficou muito chique não, viu, mas vai ficar pra próxima aí, vou tirar uma foto lá, rapaz, então, atrás de mim o sol se encontra de uma forma muito, muito, muito diferente, vamos ver como é que fica, vou parar aqui, pra ver se consigo tirar uma foto bem bacana, Tá show, hein, vamos ver se vai dar certo Depois eu volto a gravar pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau